Os serums são produtos dermocosméticos muito concentrados. Eles contêm, geralmente, uma quantidade muito maior de princípios ativos e que vão penetrar muito mais profundamente na pele. Como eles não vêm nem na forma de creme, nem na forma de mousse, nem na forma de loção, os serums são 100% livres de oleosidade. Então, os serums são muito mais compatíveis, por exemplo, com as peles oleosas. Geralmente, as pessoas que possuem pele com mais problema de envelhecimento, com mais manchas, com mais rugas, optam justamente por isso, pelos serums, ao invés de optar pelos cremes. Agora, aquelas pessoas que precisam, por exemplo, de mais oleosidade na pele, que querem uma pele mais nutrida, com mais emoliência, se tem um pouquinho aí de hidratação a mais, aí essas pessoas optam pelos cremes naturalmente. Outra coisa que a gente observa nos serums é que eles fazem efeitos muito mais rápidos. Por exemplo, eu estou aqui com o serum da Adatina, que é o C20 Serum, que em 28 dias de uso, segundo 66% dos voluntários, já demonstrou aí um rejuvenescimento de até 10 anos, segundo a opinião desses voluntários. Além disso, os voluntários perceberam melhoria nas manchas, melhoria nas rugas, na textura da pele, a pele ficou mais iluminada, sabe? As marionete lines, que são essas linhas aqui mais profundas, que ficam abaixo da boca, separando a bochecha, né? Do queixo, também diminuíram, a pele ficou mais firme. Tudo isso porque a Adatina conseguiu, então, concentrar no C20 Serum, que é um serum verdadeiramente concentrado, 20% de vitamina C, ácido hialurônico preenchedor e o difendióx. Agora, o que me dá muito prazer, em italiano a gente fala tanto piacere, é que este produto foi estudado em parceria da Adatina com a Universidade de Pisa. E foi pensando tudo isso, então, que um dia eu fui lá para o laboratório, e falei assim, hoje vou desenvolver um serum, que vai ser estudado lá junto com o meu povo, lá na Itália, e vai ser o melhor serum de vitamina C do mundo. Eu sou Maurício Pupo, sou farmacêutico e cosmetologista, trabalhei no desenvolvimento, na criação, porque pouca gente sabe que os farmacêuticos ficam dentro dos laboratórios, criando essas maravilhas aqui, né? E eu sempre ouvi as pessoas falarem, Olha, eu não gosto do serum que eu uso, porque o serum que eu uso é muito pegajoso, o serum que eu uso ele fica com cheiro ruim, o serum que eu uso ele arde na pele, o serum que eu uso fica muito escurecido, foi por isso que um dia eu fui para o laboratório, e desenvolvi o C20 Serum da Adatina. Olha que lindo, olha. Então, me segue lá no Instagram, inscreva-se aqui no meu canal, clica no sininho também, sempre que eu for trazer essas novidades para vocês aqui, explicando tudo sobre dermocosméticos, você já recebe um comunicado, e será um dos primeiros a ficar sabendo.